Tá bom, também vou gravar pra colocar a cara do Castanhari na Thumb e ganhar um azul em cima do teu otário. É lógico, é lógico. E eu saí de frente com o Macaco. O Macaco vai morrer. Peraí, peraí, peraí. Olha, olha, olha. Ai, babaca. Ah, mano, eu tava comprando a gravação. E aí, Patifinho? Peraí, o que? Não consegue, né? Ah, Castanhari. Macaco, para, Macaco. O que eu fiz? Mais ou menos. Tu vai chegar em mim, Castanhari. Tu vai chegar em mim. Bora, tu paga. Macaco. Ah, Macaco. Vai, Patifinho. Sério? Sério, Estero? É sim. Estero deu mole em tu, hein, nego? Esse é o tal do Mula. Vambora. Estero tá viciado, essa pô. Eu baixei ele faz dois anos sem jogar. Tá saindo, mano. Ih, Macaco, você tava aí? AFK. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Caralho, Castanhari tem noção pra caralho. Como é que vai? Caralho. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Valeu, Castanhari. Um beijo. Aí é foda. Aí é foda. Ih, ih. Aí não. Aí não. Aí não. Desculpa, desculpa, Sério. Eu não aguentei. Estero, estero, estero. Aquela nossa tática lá? Bora meter aquela nossa tática nessa? Bora. Bora. Os caras vão ficar perdidos, nego. Os caras vão chorar. Bora, bora. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Chega aqui pertinho de mim. Relaxa, relaxa. Não sei o que eu tô fazendo. Vamos descer ali, pega ele. Vem pela direita aqui, ó, Castanha. Aqui, ó. Vou pegar, vamos pegar. Vou pegar esse trouxe aqui, véi. Vou pegar esse trouxe aqui, ó. Valeu, falou! Pega essa porra! Quase que foi dois com um golpe só, hein, porra! Jora, 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 jora. Lele, peraí. Peraí. E aí, esterinha? Tá pensando aqui, mano? Que aqui é easy pease? Eita, eita. Puta vida. Eita, eita. Eita, eita. Tá com dificuldade aí, irmãozinha? Morri. Foda, xa. Ah, 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 ah. Ah, 2x1, mano. Eita, xa, 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 xa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meu Deus. Revanche? Vamos à revanche? Vamos à revanche? Sim. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, o estéreo. Posso? Você me permite? Não sei. Ó, eu tenho que me concentrar muito, mano, né? Porque eu não tinha jogado com esse cara, não, véi. Mim, 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 mim. Ó, esteve que tomou um couro. Tomou mesmo. Tive que salvar, tive que salvar. Tive que salvar, isso. Que que é esse meme de empurrar? Sai daqui, bolão. Seu grano, seu grano, seu grano Seu grano Filha da puta, Brano O que que você tá batendo aí no meu roleto? Puta, fudeu, hein, cara Você me fudeu, sério, caralho Ai, 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 tá rodando tudo aqui, cara Preciso que você tinha morrido Tu é cego Acabou Acabou, nego Eita porra Seu grano, ele precisou, só vamos Castelli joga bem, mano, precisa que Castelli não tinha noção não Filha da puta, antes de mais um golpe, velho Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Eu apanhei muito, eu apanhei muito Apanhei muito, Castelli me comeu, velho É o que? Boa história, boa história, boa história Ajuda o maluco que eu toer Burrice Ele esqueceu Eita porra, mas como voa a cabeça, hein Olha, eu vou perder essa face pro macaco, viu? Porque eu quero testar uma estratégia nova aqui, filha da puta Eita, 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 Castanhari, mano Eita, o Castanhari, bate aí Ah, macaco, seu filho da puta Eita, eita Ah, não tô conseguindo, mano Tinha o que fazer, mano, tinha o que fazer, eu me enrolei Vai pelo outro lado, vai por esse lado aí, Castanhari Vamos flukear, filha da puta aqui Vai, vai, já joga o Castanhari lá embaixo Vai, vai, vai Não dá, não dá Ih, cuidado, cuidado Boa, boa, boa Vai, sério, eu consigo mais você Vai, 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 agora É agora, é agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora, é agora Nossa, vai Ai, caralho Olha, olha, o macaco que matou o Castanhari, velho Só pode ser isso Cuidado que ele agarra, ô Castanhari Tem que sair de perto do Piruleta Ai Puta vida Morra De novo É, mas baseado no computador EX1 Ele tá apanhando muito Ele ganha essa porra toda hora Cuidado Morreu Ah, tomou essa cravada, hein, Stair, olha Eita porra Agora eu vou jogar sério Eu preciso testar um negócio Agora eu vou jogar sério Sem colher, seu filho da puta Castanhari sozinho ali, mano Dessa vez eu não fiz nada Foi só o Castanhari Tô falando, filho da puta Meteu esse miguete que não joga De que não é games Vem, vem Sou gamers Sou tamianes Aí, trouxa Vai, você tá manjado isso aí, viu Olha esse golpe, mano Eu tô no teu cu, Castanhari Seu filho da puta Peraí, sai, sai Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Pô, Castanhari Eu não vou nem me meter Eu não vou nem me meter Aí, ó Aí, ó Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Não tô falando Sofrimento aqui, ó Ó um soco no pinto do macaco Socar o pinto do Castanhari Aqui, ó Bang Oh, mãe Vamos girar essa dupla aí, vai Tá muito easy Ai, mimimi Tenho 10 milhões de inscritos Ah lá Ah, não Essa mina Essa mina chata, não Puta macaco Na moral Vai tomar no seu cu, mano Ah, eu não tava Eu não tava na sua visão, não Minha moral O macaco esqueceu e trocou Não, não é que eu esqueci que trocou É que ele veio atrás de mim Tipo, eu nem vi Que eles estavam combatendo Macaco caiu? Eu acho que sim, minha senhora Porra, que gostoso Mas tu não me deu um hit Eu não como, não Tirei mais da metade do seu sangue Ainda fui lá, matei o macaco Voltei pra te matar Ai, ai Ah, Stereo online Pega eu, filhão Vambora Ah, tomei no cu de novo Caralho, eu não consigo com o Stereo não Ah, morri, morri, morri Ô, Stereo vai chegar aí, né Nossa, me finalizou ainda Filha da puta Se ele tiver tempo Onde que é, Castaneário? Não, Castaneo tá full life, hein Gordo ninja correndo Eita, pô Ai, parece um espetinho de carne Caralho, vamos fuder, mano Na moral Ah, não dá pra reviver Ah, não dá pra reviver Porque ele foi decapitado Ah, finalizou Por que revive o botão? É, segurar o end É só se você pegar uma super bola E colar a cabeça do paciente Ah, é sério que vocês vão vir dois em um aqui Seus bunda mole do caralho Boa, Castanha Puta que pariu A inversão aqui é foda Toma aí, Stereo, otário Otário Toma essa espadada no peito aí Vamos embora, vamos embora, Castanha Vamos embora, Castanha Vamos embora, Castanha Come ele Porra, macaco Porra, macaco Você vai fazer aí, caralho Fica tranquila Fica tranquila Eita, pô Hora do show Dê, macacã Porra, de novo Toma a movimentação É muito show Tem que cair em cima, mano Eu caí nesse beijo Vem aqui, ó Mandou o poke aqui Como se eu tiro o mesmo dano que eu, mano Também não tem Não faz sentido nem essa porra Ah, esse envenenamento de Samina é foda, velho Vai se foder Ah, bati Ah, não Não pode ser, velho Ah, damn Caralho, toca aí, Castanha Na moral Toca aí, Castanha A gente é foda, velho Põe meu cu Põe meu cu What?